Cultura. Uma das artistas plásticas mais conhecidas em todo o estado está com uma exposição em cartaz na Casa do Parque em Cuiabá. A mostra traz exatamente a intimidade de ideias de Vitória Basaia. A artista tem como fonte de inspiração a região de Chapada dos Guimarães e o próprio ambiente de onde ela mora. A exposição, batizada de Universo Basaia, reúne telas, desenhos e esculturas de uma das artistas plásticas mais versáteis de Mato Grosso. Após dez anos participando de coletivas, Vitória Basaia decidiu fazer uma exposição individual. O curador Serafim Bertolo diz que foi difícil escolher quais obras iriam ser expostas ao público, devido a grandiosidade do acervo da artista e as belezas e expressões inconfundíveis das obras. Tem muito objeto, muito trabalho de arte, muita escultura, muito desenho, muita pintura. Então, ao fazer a curadoria, eu tento trazer um pouco de cada coisa para dar uma ideia das tendências da produção dela, mas também não trazer muito para não sufocar e ao mesmo tempo dar uma ideia do percurso dela, do início e também o que está produzindo na atualidade. São vários os adjetivos usados pelos críticos para definir a genialidade de Vitória Basaia, cujo olhar vai além do imaginável e é capaz de transformar diferentes elementos da natureza ou criados pelos homens em obras estáticas, mas que produzem movimentos vibrantes e viajam entre a fantasia e a realidade. Ela busca pegar tudo o que vê pela frente, interfere em tudo o que vê pela frente, apropria de objetos e interfere neles, então assim, aquilo que está descartado na natureza, ela pega, transforma, ressignifica e faz o universo Vitória Basaia. Todos os quadros, objetos e esculturas da exposição que acontecem na Casa Parque em Cuiabá estão à venda.